Festival SBT 30 anos está de volta e vamos falar de gente que iniciou sua carreira muito antes do SBT existir, lá na época da Tupi da Excelsior. Pessoas que participaram da criação da TV brasileira. Suas formas de sucesso são uma inspiração até hoje. E quando a SBT abriu suas portas, eles vieram pra cá trazendo todo o seu talento. O programa de entrevistas, conduzido por Ferreira Neto, foi pioneiro ao promover debates políticos com candidatos ao governo. Existem muitos interesses, né? E esses interesses são provocados em todos os lados. De repente os despachantes acham que a supressão da plaqueta prejudica a vida deles. A regra do programa é servir ao público em geral e não a um segmento em particular. Sempre com muita clareza e objetividade, o programa Ferreira Neto passou diversos anos no ar e abordou os mais variados temas. Eu acho que o candidato deve ser homem de povo, deve ser popular, mas não vulgar. A senhora pega ou não pega os 50 mil cruzeiros que eu estou oferecendo? Quem não gosta de acompanhar um game show? Os jogos de perguntas e respostas que fazem tanto sucesso nos dias de hoje tiveram em Jota Silvestre um talentoso pioneiro. O primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, morreu no Rio de Janeiro a 24 de setembro de 1834, aos 36 anos de idade. Está certo ou errado? Errado. Está errado porque Dom Pedro morreu em Portugal, no Palácio Real de Quiluz. Radialista de renome, Jota participou das transmissões experimentais da TV brasileira, feitas pela TV Tupi. Sempre com uma voz marcante e cheio de classe, Jota Silvestre marcou presença na história do SBT. O nosso primeiro quadro desta noite, nós denominamos de As Divorciadas. De alguns anos para cá, surgiu uma figura nova no cenário social brasileiro, a mulher divorciada. Lolita e Ayrton Rodrigues também foram pioneiros na televisão. Ela, uma grande atriz e cantora muito talentosa. Ele, um respeitado jornalista e crítico de TV. O casal ficou conhecido nacionalmente com o programa Almoço com as Estrelas, que trazia diversas celebridades para a mesa. Vamos começar? Vamos! Ah, vamos citar alguns nomes que vêm na TV. Olha, na Roda Viva vem aquele rapaz da Jovem Punk, um imitador sensacional, o Serginho Leite. O Serginho Leite é um homem que está dominando o São Paulo todo. Recebemos todas as pessoas importantes da época. Era uma delícia. E naquela época não existia cachê, era tudo pela amizade. O Marcos Roberto e o Ovelha. A Ângela Maria, o Aguinaldo Raiol e o Aguinaldo Timóteo. Faltou alguém, eles estavam lá. Fernando Mendes e Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo, vem aí. Era uma beleza. Eu tenho muita saudade do Almoço com as Estrelas. E agora, como prometi a vocês, vou mostrar o que está acontecendo no submundo do disco. Quando falamos em pioneiros, precisamos reservar um espaço todo especial para um dos maiores nomes da televisão brasileira. Nosso comercial, por favor. Assim como muitos outros, Flávio Cavalcante começou a carreira no rádio e depois conquistou um enorme sucesso na televisão. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Boa noite. No programa de hoje, a reabertura do Festival Nacional da Piada e a volta do nosso querido Ari Toledo. Conheça as curiosidades interessantíssimas da música popular brasileira em um instante, maestro. Com a morte do apresentador em 1986, a TV brasileira perdeu um grande pioneiro. Flávio Cavalcante Para a tristeza de uma nação, Flávio não retornou. Flávio foi um apresentador versátil. No SBT, ele trouxe muita diversão para as noites de quinta-feira. Flávio Cavalcante Flávio Cavalcante Flávio Cavalcante Polêmico por natureza, Flávio Cavalcante conduzia com maestria os debates. E não economizava nos comentários. O senhor Caetano Veloso, com todo o talento dele, com toda a imprensa que ele tem a favor dele, precisa ouvir que isso não se grava num país civilizado, o que você acabou de gravar. E vou dizer no ar por quê. Devia haver censura. Só que Caetano Veloso é um porco. Vamos parar de explorar o enterro do presidente Tancredo Neves. Não é possível. Tudo que é programa de político, lá vem o enterro. Deixa o homem em paz. Pode parar, pode parar, pode parar. Uma droga. Esses conjuntos de rock, depois estão falando mal, pronunciam mal, a gente não entende a letra. E aquele diabo da guitarra, olha tão saco. Pois é, criticar o rock'n'roll não adiantou muita coisa. Três ícones do rock nacional colocaram o nome de Flávio Cavalcante em letras de músicas. Camisa de Vênus, Titãs e o inesquecível Hal Seixas abusaram a licença poética e ironizaram o apresentador. Flávio Cavalcante, Jota Silvestre, Lolita e Ayrton Rodrigues, Ferreira Neto. Esses são alguns dos nomes que ajudaram a construir a televisão no Brasil e trouxeram muita personalidade para a tela do SBT. Foi uma época muito boa, convivi com gente muito boa. Tenho saudade deles até hoje.